Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Especialmente para você, mulher. Eu sou Tereza Gomes e que prazer saber que você ligou a sua TV para mim. E quero convidar você também para sentar aqui na nossa sala e participar do nosso bate-papo. E antes da gente começar, como sempre, eu incentivo você a participar do nosso programa. Mandar suas sugestões de tema, de receita. Enfim, a gente está aqui porque você participa com a gente. E você é a razão desse programa existir. Para participar é muito, muito fácil. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. Vê se você aí é mais tecnológico, prefere um WhatsApp. Tem também, não se preocupa. Código 21-981-510069. Repetindo, código 21-981-510069. Temos página no Facebook, no Instagram, canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá daqui a pouco você encontra esse programa. Vem como todos os anteriores e qualquer programa da grade da Rede Boas Novas. Não tem desculpa. Se inscreve, comenta, compartilha. A gente aguarda o retorno de vocês. E hoje vamos conversar sobre excesso de peso. E aqui para conversar comigo, duas meninas que estão abrilhantando a nossa sala. O papo vai ser muito bom. Eu tenho aqui Ana Paula Moura. Moura? Moura. Moura. Desculpa. Nada. Nutricionista e fitoterapeuta. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. E também Isabela Vanelli, que é nutricionista funcional. Acertei também o teu nome? Acertou. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. Na cozinha. Está cheirando, gente. A TV não sente cheiro. Mas a gente aqui, eu acho que eu já vou bem que sofre. Porque a boca já está cheia d'água. Tem o nosso amigo já conhecido aqui. Olá, Léo. Lucas Lessa. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje nós vamos aprender a fazer creme de batata. Porque eu acho que eu não vou arriscar de dizer esse nome. Vichuase o nome. Uma sopa. Desculpa aí, hein? Vichuase. Sopa de batata? Com alho poró. Isso. A gente que está aí nesse finzinho de inverno, um friozinho gostoso. Acho que é uma boa. É difícil, Lucas? Muito fácil, muito simples. Qualquer um faz em casa? Qualquer um. Muito simples. Você que quer se sentir um chefe de cozinha, surpreender o marido de repente chegando em casa agora no final da tarde. Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer esse creme de batata. Eu vou falar creme de batata só, tá, Lucas? É mais fácil. Eu nasci brasileiro hoje. É verdade. Daqui a pouco a gente conversa. Meninas, eu acho que esse é um tema que, por mais magra que a mulher seja, ela acha que está gorda, né? Sim. Então, acho que é um tema muito importante até a gente tirar um pouco desses mitos de mulher se acha gorda demais, porque não é bem por aí, né? Não é gordura, não é aparência, tem todo um estudo e um bem-estar por trás. É, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o corpo saudável, ou o corpo ideal é aquele que não te causa nenhuma doença e que você está bem consigo. Então, é a primeira coisa que você precisa pensar. E depois você passa a tratar, se você tiver alguma doença por excesso de peso ou obesidade, você passa a tratar isso. Mas não com o objetivo de perder o peso, mas de manter uma saúde e trazer de volta a sua saúde. Legal. Sendo sempre esse foco, a gente consegue realmente chegar a um objetivo de corpo saudável. Legal, que nunca tu falou é estar magra ou é estar gorda, né? Porque não existe um paciente, né, Isabela, que entre no consultório e que, mesmo que ele esteja, como a gente chama, eutrófico, né, dentro do seu peso, que ela não queira ou ele não queira perder algum peso. E a gente tem que sempre estar tentando passar essa visão de saúde primeiro e a estética vem ao longo de conseguindo essa saúde, né? Eu acho que é interessante porque você está aí e acaba tendo que ser quase que um pouquinho psicólogo, né, do paciente. Porque homem, imagino que seja mais fácil, mas mulher, minha filha... Mulher é uma questão de convencer mesmo, tem que ter um poder de convencimento, né? De mostrar para ela que é mais importante a gente perder um percentual de gordura do que você vê lá o peso na balança, mas a maioria delas quer isso. A maioria se guia por IMC, né? Exatamente. O índice de massa corporal. Elas querem ver a balança descendo o peso e aí a gente tem que mostrar a importância da perda de percentual de gordura na saúde, na vida dela, para a vida toda, né? É, eu acho que o mais importante a gente entender, já que a gente está falando de excesso de peso, a gente tem que falar um pouquinho de dietas, porque mais e mais a gente vai aprendendo, eu acho que de uns anos para cá se criou um... entrou um pouquinho mais na moda querer estar mais em forma, querer emagrecer do que eu imagino do que antes. Não sei se antes eu me preocuparia menos por ser mais nova, mas eu sinto que de um tempo para cá, o brasileiro tem se preocupado um pouquinho mais. Pelo outro lado, os índices de obesidade estão aumentando cada vez mais. Então é um contrassenso até, né? O que a gente mais tem atualmente é que as pessoas perderam a relação com o alimento, né? Atualmente, se você quer emagrecer, então a primeira coisa que você faz é parar de comer, e aí depois você troca tudo por diet light, ou então você para de comer o pão de manhã e passa a comer um biscoito água e sal, né? Então as pessoas estão perdendo... Deixa de ser feliz... As pessoas estão perdendo a relação delas com o alimento, elas compram mais do que elas vão à feira, elas acabam esquecendo o que é comida de verdade e compram o produto alimentício, né? Então é o industrializado. E acaba que é ele que piora a situação, porque é ele que está cheio de corante, ele que está cheio de conservante, cheio de gorduras ruins, né? Então essa... E é o que a gente tenta hoje colocar, né, Isabela? Que a gente tem que voltar para a comida de verdade, lá da nossa avó, né? Que com os temperos naturais, sem os temperos industrializados, e por esse caminho a gente consegue não só, como a gente está falando de excesso de peso, a perda de peso, mas uma saúde, e aí você acaba que você leva isso para a sua família toda, né? Já vi que o papo vai ser bom, a gente não pincelou e já terminou o primeiro bloco, então segura aí, bebe uma água, porque a água é light, gente, bebe água e volta, que ainda tem muito espaço feminino. Voltamos com o espaço feminino, e mesmo sendo um programa de excesso de peso, tu já pensou ser light, mas nós vamos para a cozinha ensinar a fazer um negócio... Muito fácil, e muito gostoso, e saudável. É o mais importante. Legal. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, o cheiro está muito bom, e a gente já já vai ensinar vocês a fazer esse creme de batata, porque... O nome é complicado. Vocês vão ver, vocês vão ver por quê, porque eu quero dizer para vocês que se não der para anotar algum ingrediente, se vocês perderem algum passo aqui, fica tranquila, daqui a pouco vai estar toda essa receita lá no nosso site. E mais uma vez, se você ligou a sua TV agora, temos um canal no YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Daqui a pouco esse programa vai estar lá. E no YouTube é muito mais fácil, né? Tu vai lá, dá play, pausa e volta, assiste de novo, quantas vezes precisar, cansa da minha voz, mas aprende a fazer o creme de batata. Simples? Muito simples. O nome é complicado, mas a receita é bem fácil. Ainda bem que o nome é mais complicado do que a receita, isso é muito bom de ouvir. Verdade. Então vamos lá, anota aí, pega o papel e um lápis, é isso que você precisa para fazer esse nome difícil aí, que quer dizer creme de batata. Precisa de 120 gramas de alho poró, 100 gramas de cebola branca, 200 gramas de batata, 70 ml de creme de leite, pimenta do reino e sal. Só isso? Só isso. Belícia. Aí tudo bem, nada que a gente não encontre fácil por aí, né? Verdade. Vambora. Então, vamos lá. O nome é muito complicado, mas a receita é bem fácil. Vichois é uma sopa francesa, a base é creme, alho poró e batata. Bem simples, você cozinha os dois juntos e depois bate no liquidificador. Simples assim. Eu faço um fundo de legumes, que é basicamente cebola, cenoura, talo de salsa, até o próprio alho poró. Dá um gostinho bom, né? Só pra gente não colocar água, pra dar mais sabor do legume. Então é basicamente isso. O meu fundo tá aqui quase pronto. Isso aí é só ferveu ele, sem sal, sem nada? Temperatura média alta. Quando ele começar a levantar fervura, você abaixa e deixa ele numa temperatura contínua. Ele não pode ficar fervendo. Senão ele meio que amarga. Então, pra você manter ele numa temperatura bem legal. Então, é basicamente isso. A batata, eu já dei uma adiantada nela, como o nosso tempo é bem curto, eu já cozinhei. Numa panela, eu vou esquentar bastante. Um pouquinho de azeite ou manteiga, como você preferir em casa. Azeite é mais light, né gente? Vamos no azeite. Já que hoje a gente tá falando de excesso de peso, e fica bom também, né? Fica bem gostoso. Só dar uma esquentada e basicamente é isso. Eu vou dar uma refogada na cebola, no alho poró, adicionar a batata, a quantidade de fundo, ou até mesmo água, se você preferir. E vou deixar ele cozinhando. Quando a batata amolecer, desligo, bato e acrescento creme de leite. Só isso. Muito fácil. Bem fácil. E esse tempo tá pedindo também, né? Ai gente, nem fala que tá frio nesse Rio de Janeiro. Nem tá parecendo rio. Um pouquinho de cebola. Cebola. Delícia. Vai subir o cheiro na tua casa aí, amiga. E a gente não precisa também cortar muito pequeno. Como vai bater? Corte médio, bem rusco mesmo, pra facilitar também. Questão de tempo. Legal, legal. Tempo e ficar lá um tempão, né? Perigo de cortar. Nesse frio já é difícil a gente ir pra cozinha, ainda mais ter paciência de cortar tudo direitinho. Mas depois vai recompensar, né? Verdade. O sabor vale a pena. Bom que eu falo isso sempre. O Lucas é meu amigo porque com ele não tem miséria. Bota mesmo, é muita coisa, é isso aí. Tem que ser, tem que ser. Deixa até aí, qualquer um consegue fazer, sem segredos, né? Pimenta a gosto. Ó, tem miséria nem na pimenta. É meu amigo mesmo. É uma beleza. E uma pitada de sol. A questão do tempero a gente acerta na hora que for batendo. Sim. Também vai dar uma realçada. Aquela refogada só pra levemente dar uma amolecida, né? Exatamente. A gente não precisa ganhar muita cor aqui também, só pra dar amolecida e liberar os sabores. Basicamente isso. Começou a refogar, eu venho com a minha batata, que já tá pré-cozida e adiciono na mesma panela. Ah, que bom que não tem muita sujeira, hein? Não, bem simples. Você não precisa nem pré-cozinhar ela. Você pode cozinhar ela com o próprio caldo aqui na panela. Eu só fiz isso pra adiantar o processo. Como a gente tem pouco tempo, e aí a gente vai adicionando um pouco desse caldo. Esse caldo que já tá com todos aqueles sabores, esses legumes todos. E às vezes muita gente tem barreira com legumes porque não gosta da textura. Exatamente. Isso aí é uma boa ideia, né? Libera tudo dele, depois bate, tu não vai nem sentir. Tu não vai nem sentir. E ele já vai tá cozido, se for algum pedaço. Por exemplo, aqui tem alho. O alho já tá cozido, então ele já tá mole. Já não tem aquele sabor tão agressivo que o alho tem. Então se ele for aqui também não tem problema nenhum. Só vai dar mais sabor pra minha sopa. A receita clássica disso, eles usam esse caldo e eles cozinham o frango aqui dentro. Pra liberar um pouco do sabor de frango. Eu optei pelo legume e pelo tema do programa também. Por ser algo mais simples também pra quem tá em casa. A batata é uma coisa que sacia bem, né? Exatamente, exatamente. Ainda mais nesse tempo frio, gente, que parece que a fome nunca termina, né? Nunca termina, a gente só quer comer e ficar em casa, só. Impressionante. Olha. Pode botar bastante, né? Pode, pra cobrir. Ah, cobrir, perfeito. Só você cobrir. Uma boa medida pra quem tá em casa. Enche de água até cobrir, perfeito. Olha, que cheiro. Basicamente isso. Caldinho de legumes. Quando for secando, se eu quiser, colocando um pouco mais de caldo, sem problema algum. Aí eu vou deixar cozinhar por volta de 30 minutos, até a batata estiver bem macia. E vou bater no notificador, basicamente é isso. Então eu vou fazer o seguinte, Lucas. Eu vou deixar cozinhando essa batatinha aí. Vou lá conversar um pouquinho mais. No final a gente volta. No final a gente volta com a montagem. Pra ver como ficou. Tá ok, então. Gente, que cheiro é esse? Bem simples. Tá hora, meio da tarde aí. Tá começando a bater aquela fominha. Marido tá quase pra chegar em casa. Mas dica boa. Muito fácil. Obrigada, Lucas. Nada que isso. Obrigado a vocês. Vambora de volta ali pra sala. Vocês sentiram algum cheirinho aí? Porque eu não sei se é só porque eu tava ali na beira do fogão. Cheirinho, cheirinho. Vocês devem ser um pouco cozinheiras também, né? Porque vivem dando a receita. Vocês testam essas coisas? Várias vezes. Sempre. Inclusive mudando qualidade, né? Então o paciente chega pra gente achando que não vai mais comer bolo, não vai mais comer torta. E aí ele recebe bolo com uma qualidade melhor, que não leva farinha de trigo, ou que leva um açúcar que seja melhorado. E aí ele fica feliz em saber que não vai passar fome pra fazer dieta e chegar ao objetivo dele. Então essa é a melhor parte. Tem que experimentar pra saber o que vocês estão oferecendo, né? Isso aí. A gente tem que experimentar. Tá vendo? Tá vendo, gente? Tem um ladinho bom da história. O que vocês acharam dessa sopa? Olha, tá gostosa, tá saudável. Eu só não botaria tanto creme de leite se o seu objetivo é perder peso e é reduzir gordura corporal. Trocaria talvez por um queijo mais cremoso, uma ricota, ou então faria uma base de molho bechamel, mas com farinha de trigo integral, né? Parece bom, parece bom. São opções pro creme de leite, mas é uma ótima opção porque a batata baroa, ela tá diretamente ligada com a saúde intestinal, né? Então ela, é como se ela fosse uma comida boa para as nossas bactérias boas do intestino. Então é sempre, é uma boa combinação. E a saciedade que você falou, né? É, batata dá um negócio bacana, né? De repente esse molhinho, gostinho do frango também dá uma coisa bacana, um peitinho de frango. Ai, gente, tô com fome. Vai enchendo as ideias das receitas, eu tô ficando empolgada. Eu vi ontem, eu acho, que uma matéria, a gente vai nas redes sociais, vai vir do link de tudo, né? Falando alguma coisa sobre os lactobacilos, o desequilíbrio dos lactobacilos no intestino, estarem ligados a alterações de humor, de coisas, isso é verdade? Sim, sim. Há várias alterações, né, Isabel? É. Da desbiose, a ansiedade, a depressão. O nosso intestino, ele produz 80% de serotonina do nosso corpo. E a serotonina é o hormônio responsável pelo humor, né? É o famoso hormônio da felicidade, né? Como a gente conhece. Então, quando você tem um desbalanço entre as bactérias que a gente fala, que são as bactérias ruins e boas no intestino, essa produção é reduzida. Então, é um paciente que você vê, um indivíduo que é mais ansioso, que é mais nervoso, você pode perceber que ele tem o que a gente chama de quadro de desbiose intestinal, que é um desbalanço dessas bactérias. E, geralmente, a gente precisa iniciar o tratamento dos pacientes pelo intestino, seja a meta dele qual for, perda de peso, hipertrofia, você tem que primeiro fazer um levantamento, uma anamnese de como está o intestino desse cliente, desse paciente. É, e perguntas mesmo, ver como ele está funcionando, porque se você começa uma intervenção nutricional sem tratar o intestino, provavelmente você não vai ter o sucesso esperado, você não vai encontrar a meta que você traçou com o seu paciente. Você não tem uma absorção adequada dos nutrientes, você não tem uma produção de hormônio, você tem diminuição do sistema imunológico, então a pessoa é uma pessoa que vai ficar doente mais facilmente, então o intestino, atualmente, ele é o órgão principal do corpo, né? Então não tem como... Uma coisa ligada à outra, assim, de uma maneira que a gente nem imagina. Não, não imagina. Meninas, eu recebi uma pergunta aqui e eu achei interessante, vocês vão saber, porque eu, pra mim, parecido. Qual a diferença entre excesso de peso e obesidade? Tem diferença? Tem diferença. Posso responder? Pode. Na verdade, a gente chama o excesso de peso, de sobrepeso, né? A diferença é a quantidade de gordura corporal. Isso, pela Organização Mundial de Saúde, é definido pelo que a gente chama de IMC, o Índice de Massa Corporal, né? Que é a altura do indivíduo ao quadrado, né? O peso dele dividido pela altura ao quadrado. Só que é um cálculo, como eu gosto de chamar, um cálculo seco. Porque a gente, por exemplo, não pode usar como atleta. Se você faz um IMC de um halterofilista, vai dar que ele é obeso, mas ele tem massa muscular no corpo todo. É um primeiro caminho pra gente poder definir o que é excesso de peso e o que é, vamos dizer, o sobrepeso e o que é obesidade. A Organização Mundial de Saúde preconiza que no IMC, o Índice de Massa Corporal, de 18,5 a 25, 25 mais ou menos, é peso normal, o que a gente chama de eutrofia, né? De 25 a 30 já seria o sobrepeso. E de 30 pra cima já tem os graus de obesidade até chegar na obesidade mórbida. A diferença é basicamente essa, né? A quantidade de gordura. E do outro lado, eu já ouvi muito isso falar, fui na médica e descobri que eu era uma falsa magra, que eu era filhinha, mas por dentro não é assim. Como é que funciona? A composição corporal, ela tá diretamente ligada com o que você come, né? Então se você tem uma alimentação que é rica em fritura, rica em gorduras saturadas em gerais, então doce, muita massa, muito carboidrato simples que a gente chama, você vai ter uma composição corporal mais voltada pra gordura, né? Então às vezes a pessoa pode ser magra e ter uma composição corporal em que a gordura prevalece. Como é que descobre isso? Então a gente descobre, atualmente a gente pode fazer ou por dobras, avaliação física fazendo dobras, ou então nós temos a nossa querida balança de bioempedância. Uma desce, mulher não teve, né? É, todas temem, mas todas adoram quando fazem e veem o resultado. Legal, pronto. Elas com a balança de bioempedância a gente consegue ver gordura corporal total, gordura visceral, percentual de músculo e até mesmo a sua idade metabólica. Então a gente consegue descobrir por isso. Conta tudo, né? Dá o dossiê completo. Conta. Toda mulher teve essa balança, eu acho. Gordura visceral, o que que é? Eu acho assim, pra ser bem claro pra quem tá em casa. A gordura visceral, ela é a gordura que a gente fala que recobre os órgãos, né? Então ela é como se fosse a gordura que protege os órgãos. Nós temos a gordura de tecido, de pozo e temos essa gordura dos órgãos. Alguma porcentagem é boa. É, até dependendo das pessoas, quando a gente fala que é uma pessoa utrófica, até 7% de gordura visceral, a pessoa de 7 a 9, a pessoa tá bem. Mas depende muito de altura, peso, sexo da pessoa pra gente saber esse percentual. E aí o percentual aumentado de gordura visceral tá diretamente ligado a doenças cardiovasculares. Uma lágrima de felicidade. Eu tenho uma balança parecida com essa em casa, porque o meu esposo é grande. A minha nunca passou de 3, eu fiquei feliz agora. Graças a Deus. Você tá ótimo. E aí o seu risco cardíaco é praticamente nenhum, né? A gordura visceral tá realmente ligada aos riscos de doenças cardiovasculares. Como é que ela acumula, aumenta? Não é só obesidade, né? Tem esse negócio de falsa magra, falso gordo até, imagino que deve existir. Ele vai acumulando com essa alimentação. Com alimentação. Com o tipo de alimentação. E deve ser mais difícil tirar depois, né? É, a gordura visceral é a gordura mais difícil de se perder. E aí você tem que aliar atividade física e alimentação. Senão você não consegue reduzir. Eu digo que quando a gente vê na bioimpedância que desce um ponto de gordura visceral, é pra soltar fogos. Porque é muito difícil. É muito fácil de ganhar. Já vi que, é, tá bom, mas vamos... Cuida, né? Tem que cuidar. Vem cá, uma pergunta, eu acho que toda mulher em casa tem. Por que que mulher perde, demora muito mais pra perder do que homem? Porque o metabolismo da mulher é totalmente diferente, né? Nós temos hormônios que facilitam esse ganho de peso, principalmente abdominal. E uma questão também muito primordial é a quantidade de músculo. O homem tem mais músculo que a mulher. E o músculo é um tecido metabolicamente ativo. Ocorrem reações ali dentro que fazem você gastar energia, né? E aí o homem perde peso mais rápido, né? Eu tenho casais que eu atendo que ficam um pouco de briga, um pouco, dentro do consultório. Por que que eu perdi mais do que... Ele perdeu mais do que eu. Mas justamente por isso, os metabolismo são diferentes e o homem tem muito mais músculo do que a mulher. Esse negócio de metabolismo é um negócio esquisito, né? A hora ele tá mais rápido, a hora ele tá devagar. Às vezes, metabolismo pode estar ligado com esse negócio de tá mais com sobrepeso ou não. Mas nós temos estratégias alimentares pra acelerar esse metabolismo. Essa pimentinha nessa sopa de batata... Pode encher essa pimenta aí, vira essa pimenta, né? É ótimo pra acelerar a metabolismo. E se tivesse um açafrão, já seria anti-inflamatório também, né? Porque a obesidade é uma inflamação. Então a gente trata por esse lado também. A gente trabalha alimentos que a gente chama de antioxidantes. Eles vão reduzir a inflamação corporal, que ela vem junto com o tecido adiposo, né? Conforme essa gordura vai aumentando, essa inflamação vai aumentando. E aí a gente trabalha esses alimentos pra conseguir reduzir. Tem uma gama de alimentos... Eu tenho um pouco de dificuldade, eu não sou muito assim. Eu tomo remédio, mas esses negócios de muito suplemento, eu não sou dessas. Eu acho que Deus, quando criou tudo, não é possível. Não existia suplemento, não existia nada. Então eu acho que tudo que a gente precisa... Está aqui. A gente se encontra na natureza, nas coisas. E eu tenho dificuldade de achar que uma pílula substitui uma salada, uma alimentação saudável, né? É, nenhuma suplementação substitui. O nome já vem daí, é suplementar. Suplementar é dar a mais. Ou seja, você... Geralmente você suplementa pessoas que não conseguem atingir o valor energético que elas precisam no dia. Então você suplementa geralmente um atleta, uma pessoa, um indivíduo normal, comum, que é só esportista ou então que não faz nenhum tipo de atividade física. Ele não precisa ser suplementado, não precisa ficar vivendo de cápsula. Ele pode viver muito bem de alimentação. Então há alimentos que a gente chama de termogênicos, que eu te falei, que reduzem essa informação e ajudam na relação da redução da gordura. Eles são encontrados como temperos, então é a pimenta, é o açafrão, nós temos o alho poró, nós temos vários alimentos e a gente não precisa encapsular. Porcelana, gengibre, né? A gente usa... Coisas boas, gostosas. O próprio própolis que a gente... Própolis. O própolis a gente pode tomar anti-inflamatório, aumenta a imunidade. E a gente não precisa ficar comprando, né? Cápsulas para isso. E no caso daquela pessoa que não come legumes de nenhum tipo, não gosta de salada, não come fruta, um grande abraço para a Dani, minha diretora, que não come nenhum tipo de frutas. Um grande abraço para você, vai receber agora essa reguada aqui. Dani, escuta essa. Como é que faz com esse tipo de gente? Olha, adulto, quando chega para a gente que não come nenhuma fruta, verduras ou legumes, a gente tem que começar igual criança. Vamos começar a provar? Aos poucos. Às vezes acontece pessoas mais jovens, 21, 22 anos, vamos passar aí no hortifruti, vamos à feira? Você vai olhar, vai ver o que te agrada mais e começar a incentivar essa pessoa a ir comprar, a produzir, a lavar uma salada. E eu, geralmente, eu brinco que não precisa comer do alface, é o giló, né? Mas a gente tem tantos legumes, verduras e frutas, é só você passar a ter um outro olhar sobre o alimento, né? Sem aquela já negativa. Às vezes até só dar uma segunda chance, né? É que é realmente. Experimentar de novo, de repente. É, acontece, é que assim... Vamos testar de novo, né? Não é muito também culpa... Não é só culpa da pessoa que não come, né? Se a gente não é apresentado a esse alimento quando a gente é criança, quando a gente come adulto, nosso cérebro reconhece como estranho. Então, vai ser difícil da pessoa aderir. Então, escolhe um por semana. Começa por uma fruta, um legume e uma verdura por semana. Escolhe o que você quiser. Não importa o que seja. E aí, na semana seguinte, você escolhe outro. E aos poucos, você vai introduzindo. Você não precisa gostar de duas. E aí, para você, mãe, desesperada, que não sabia o que fazer com a sua criança, com o seu filho, que não come nada? De repente, às vezes, até uma preparação diferente, né? Sim, dá para você fazer suflê, dá para você fazer sopa, dá para você bater num suco, dá para você botar, por exemplo, num feijão. E aí, depois, a pessoa vai tirando metade e metade, eu costumo falar. Então, primeiro, você vai bater tudo no feijão. Então, vai botar a abóbora no feijão. Depois, você vai botar um pouquinho da abóbora fora. Você vai comer aquela abóbora sem estar misturada. E depois, você não precisa mais misturar no feijão. Aos poucos, como se fosse criança mesmo, né? Exatamente. Meninas, eu vou interromper vocês mais uma vez, porque a gente precisa ir para outro break. Mas já, já a gente volta e ainda tem muito espaço feminino. Hoje, falando sobre excesso de peso. Segura aí. Teu adversário Já tentou de tudo pra te humilhar Te causando frustrações Te colocando em confusões Pra você voltar O teu inimigo fez Mó tempestade pra virar tua embarcação E em meio à multidão Muitas vezes fez você cair no chão Não pare, insista Persista com fé O Senhor vai te fazer Vencer de pé Pode acontecer E o teu inimigo com palavras Posso até tentar calar você Pode até surgir Tempestades no caminho Simplesmente pra te fazer desistir Mas não pare, insista Persista com fé E o Senhor vai te fazer Vencer de pé Vai ter virada Vai acontecer Você vai viver Você vai viver o melhor Vai ser um sucesso Todos vão saber Que você não é um perdedor Ninguém vai te calar Ninguém vai te parar Você vai aquecer O teu milagre Vai clamar E o Mestre vai te ouvir Vai ser um sucesso Vai ser um sucesso Acredite que o Senhor vai fazer Já deu com tudo certo Acredite que você vai vencer Você vai levantar Combrado vai dizer Meu Deus Valeu a pena esperar Pra viver Não pare Insista Persista com fé O Senhor vai te fazer Vencer de pé Pode acontecer E o teu inimigo com palavras Posso até tentar calar você Pode até surgir Tempestades no caminho Simplesmente pra te fazer Desistir Mas não pare Insista Persista Com fé E o Senhor vai te fazer Vencer de pé Vai ter virada Vai acontecer Você vai viver O melhor Vai ser um sucesso Todos vão saber Que você não é um perdedor Ninguém vai te calar Ninguém vai te parar Você vai aquecer O teu milagre Vai clamar E o Mestre vai te ouvir Vai ser um sucesso Acredite que o Senhor vai fazer Já deu com tudo certo Acredite que você vai vencer Você vai levantar Contra a mim vai tecer Meu Deus Valeu a vida Esperar pra viver Valeu a vida Esperar pra viver Valeu a vida Esperar pra viver Essa voz abençoada que vocês ouviram Era a Suelen Brun Seja muito bem-vinda ao nosso espaço feminino Ela cantou a música Vai Ter Virada, é isso? Isso, vai ter virada Estamos falando sobre excesso de peso Hoje a gente convida você a participar do nosso bate-papo Tem uma pergunta aqui que chegou pra mim que eu achei interessante Quando a gente fala de excesso de peso Logo se relaciona cirurgias de redução de estômago, bariátricas O que vocês pensam sobre isso? Olha, a bariátrica Ela não é uma cirurgia comum que qualquer pessoa deve fazer Para o indivíduo chegar a fazer a bariátrica Ele precisa estar com a obesidade mórbida Como a Ana falou E não ter conseguido Nem por reeducação alimentar Atividade física Acompanhamento com endocrinologista Reduzir esse peso Essa composição corporal É a última instância Por que a última instância? É uma redução do estômago Então você reduz a superfície do estômago A superfície absortiva Que a gente chama do estômago Então a digestão fica prejudicada O que passa pra ser absorvido no intestino Vai ser absorvido rapidamente Então se uma pessoa, por exemplo Que trata porque tem uma ansiedade Come demais E aí ela faz a bariátrica sem nenhuma indicação Engordou pra fazer E aí ela volta a comer tudo de novo Esse estômago ele vai estender E aí quando ele estende Não adianta de nada Ele volta até a ser pior Então a bariátrica Ela é indicada pra pessoas Em último caso mesmo Que não conseguiu Então o tanto que hoje em dia Pra você fazer a bariátrica O que você precisa? Do laudo do endócrino Do laudo do cirurgião Do psicólogo Do nutricionista Então não é só você chegar e fazer Então, ah, eu já tentei todas as dietas E não conseguir Não, você precisa de um acompanhamento Desses quatro pilares Pra gente ver se você realmente está apto Pra depois você ser encaminhado Pra fazer a cirurgia Porque tem os seus pós Isso que eu ia dizer O pós-operatório de bariátrica É muito complexo Num pós-imediato É complexo por conta da quantidade Que ele tem que comer Todo mundo sabe, né? Que come um potinho de 50 ml Mas o pós-tardio Eu acho mais ainda Porque tem pessoas que trocam o alimento Por exemplo, por álcool Eu tenho pacientes que são alcoólatras Estão magros Mas são alcoólatras Trocaram o alimento pela bebida E hoje Eu acho que se banalizou muito A cirurgia bariátrica Até por causa de uma resolução Que em 2015 E está valendo até hoje Onde o rol de patologias Que se necessitava Para fazer a bariátrica Além do IMC acima de 40 E agora é de 35 a 40 E só em casos Quando a pessoa tinha diabetes Hipertensão Que a gente chama de comorbidades, né? Essas comorbidades aumentaram Absurdamente nessa resolução Para se ter uma ideia Óbvio, um paciente hipertenso grave Um paciente com uma síndrome metabólica Um paciente diabético Em que tem um IMC acima de 40 E já passou por todas Esses profissionais que a Isabela falou Ele tem uma indicação de bariátrica Mas hoje Essa resolução Uma simples esteatose hepática Ou uma depressão Ou uma ansiedade Já é justificativa Para ele fazer a bariátrica Claro que querendo ou não É uma cirurgia altamente invasiva É alta O paciente que faz a bariátrica Ele precisa de acompanhamento Para o resto da vida Então ele precisa ser suplementado Ou seja, ele vai precisar Tomar vitamina B12 Porque não vai conseguir digerir A carne direito No estômago Não vai absorver Ele vai precisar Suplementar outras vitaminas Ele vai precisar Ele vai ser sempre um paciente Que se não se tratar Ele pode entrar em desnutrição Então é É mais do que só Fazer a cirurgia e emagrecer Vai além disso, né? E a gente não tem dados De como vai ser um idoso Bariátrico A gente não tem Então a bariátrica É cerca de 10, 15 anos Mesmo porque a idosa Come menos Come menos É mais debilitada Então a gente não sabe Como vai ser Então é uma cirurgia Bem complicada Ainda com isso Porque não tem ainda Pessoal idoso Idosa Com essa característica É bem recente então Exatamente E às vezes, por exemplo Uma ansiedade A ansiedade você Pode ser um ciclo Então ele é ansioso Porque ele come demais Porque ele é ansioso E ele fica obeso Ele continua ansioso Então modificar Essa alimentação Modificar o meio Em que ele vive Procurar uma ajuda Profissional Procurar uma ajuda A mais Um profissional Isso de repente ajuda Às vezes é um alimento Em específico Que pra ele Não faz bem Tem um pensador Que fala que O que é alimento Pra um É veneno pra outro Então às vezes Num rastreamento Metabólico A gente descobre Que um alimento Não te faz bem E às vezes Esse alimento Tá inchando Tá fazendo E aí tá Super estimulando Ou então Prejudicando O seu sistema nervoso Né? Então isso também Acontece muito Quantas crianças A gente tem visto Agora né Com esse negócio De violência De internet De videogame As crianças estão Saindo menos Até por medo Dos pais E fazendo cada vez Coisas que demandam Menos deles Mas comendo O mesmo tanto Ou até mais A gente tem visto Aí um número Infantil De obesidade infantil Altíssimo Né? Sim E aumentando Progressivamente Por conta desses Desses detalhes Que você deu Porque hoje Não vai mais Para a rua Brincar Né? A brincadeira É no videogame No celular No computador E com isso A obesidade infantil Cresce muito E cresce junto Crianças Que a gente Já vê com Hipertensão Diabetes Eu ia perguntar Porque as vezes A gente pensa Não, é criança Criança gordinha Bonitinha Depois vai emagrecer Não, é A probabilidade De continuar gorda É grande É grande É Não existe aquela coisa Que quando cresce Emagrece Porque tem Algumas crianças Que estão Muito acima do peso E teriam que ficar gigantes Para poder Né? E você faz Você programa O seu filho Desde antes De você engravidar Então o que você come Ele influencia No que o seu filho Vai ser Quando ele crescer Então uma criança Que já tem Uma predisposição Ela vai realmente Com uma alimentação Desregulada Ela vai se tornar Obesa E aí quais as chances Dela melhorar Quando adulta? A obesidade é hereditária? Não é hereditária Né? Mas ela pode ser É Ela pode ser Vinculada Aos hábitos Familiares Por exemplo Né? Antes da gente Continuar esse bate-papo Eu tenho um recado Para você Que é mãe Que é tia Que é vó Que é prima Enfim Que tem alguma criança Em casa A Boas Novas Junto com a Onk Filmes Lançou um tempo atrás O Cros Vocês me viram aqui Falando muito sobre ele Que ensinava versículos E referências bíblicas Para criança E está saindo do forno Um projeto novo Missão Arpa Nesse projeto A gente aprende Hinos da Arpa É um musical Mas conta uma história De um futuro distante Onde exploradores Vão escavar Encontram uma arpa cristã E resgatam aí Esses hinos perdidos Dá uma olhada nesse vídeo Que você vai entender Um pouquinho melhor Encontramos Meu Deus Ela mesma E o encontro dela Nos deu a certeza Do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa vovô Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer Começar logo nossa missão E completar esse Quebra-cabeça inteiro Ei, Theo Você está preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou Meu Deus Já estamos viajando pelo tempo Esse grande dia Vamos poder resgatar Uma parte importante Daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti Eu senti Vini Eu senti De verdade Eu senti O Senhor Limpando meu coração Assim como nós agora Agora nesse tempo difícil Temos a mesma missão Que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do evangelho E manter acesa a chama Para as próximas gerações Aleluia 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 Vencer o lugar Juntas e reis Vencer o lugar Podemos fazer de novo? Please Esse é o Missão Arpa Está saindo no forno Fica ligado aqui na Boas Novas No Espaço Feminino Que eu vou falar para vocês Assim que ele sair do forno Onde você encontra Como comprar É uma super dica do Espaço Feminino A gente vai para um break E já já voltamos com mais Espaço Estamos de volta Infelizmente Nosso último bloco de Espaço Feminino Eu voltei para a cozinha Para mostrar para vocês Como que ficou A nossa Creme de batata Creme de batata Qualiporon Pronto Mais fácil O que você fez Desde onde a gente terminou até agora? Então Daquele momento Eu basicamente deixei cozinhando A batata ficou bem macia Eu bati no liquidificador E obtive essa consistência Eu acrescentei um pouco De creme de leite Que é aquela quantidade 70 ml Para essa que a gente fez E ele fica bem cremoso E fica bem claro A tradição dessa sopa Ela é ser servida fria Mas você pode optar Ou servir quente Quente, gente Sopa fria Nesse tempo A gente prefere realmente quente Está bem frio Mas é basicamente isso Se você quiser guardar ela Armazenar Um pote Tampa Geladeira E ela aguenta uns Sete dias na geladeira Tudo isso Tranquilamente Tranquilamente Fica a dica Bem fácil Congelar bem ou não? Eu nunca testei congelar Eu nunca testei congelar Mas eu acho que ela segura sim Também se congelar Beleza É só fazer um teste Para montar um prato fundo Como você preferir em casa Olha esse prato, gente Quem tem um prato desse em casa Mas é coisa de cozinheiro, né? Fazer um negócio Ó Que cheiro que está subindo aqui É fantástico Lucas, eu queria te agradecer Porque o nosso programa Já está terminando Dizer que as portas estão abertas Para ti sempre Cozinhando assim Pode voltar todo dia, amigo Perdeça não Os contatos do Lucas Estão aparecendo aí na sua tela E eu vou voltar também Para me despedir das meninas Obrigado Isabela, Ana Paula Já está terminando Então eu quero dar um espaço rápido Para vocês darem considerações finais Eu gostaria de falar para as pessoas Se reconectarem mais com a comida Buscar mais os alimentos Esquecer que você não encontra o alimento Dentro do mercado Você encontra o alimento dentro da feira Você encontra o alimento O que você produz em casa Você pode plantar Esquece de biscoitos Vamos esquecer de produtos industrializados Congelados E a alimentação saudável Ela vem disso Da comida de verdade E assim você consegue realmente Uma saúde mais adequada e melhor É, e complementando o que a Isabela disse É, tirar um pouquinho o foco Dessa palavra dieta Né, que é muito pesada E as pessoas Tem um pouco até de medo De nos procurar Porque acham que vão parar de comer tudo Tem pessoas que se despedem Dando um alimento que gosta muito Antes de ir ao nutricionista É muito engraçado E lembrar que hoje a nutrição trabalha Sem terrorismo nutricional Né, a gente trabalha com a rotina do paciente Com a vida que ele leva Porque a gente precisa De que ele agregue, né Ao plano alimentar Mas pra isso que seja dentro da rotina dele Da individualidade dele Então sempre lembrando isso Que hoje a nutrição Vê o alimento De uma maneira diferente A dieta hoje Virou plano alimentar Né, Isabela? E que as pessoas não tenham medo De procurar isso Porque é uma modificação de vida Que mexe com todo Todo o seu corpo Pro bem Eu acho que essa palavra dieta Ela dá uma sensação de tempo Temporariedade Uma coisa que não é pra sempre E o que a gente está propondo É uma coisa que Vira um estilo de vida É que seja um estilo de vida Isso aí Perfeito Gente, eu tenho que terminar o programa aqui Porque senão Como diz o meu esposo Como é essa boa A gente não termina A gente abandona Porque E volta nela Com certeza a gente vai ter Vários outros espaços femininos Obrigada Ana Paula Obrigada Isabela Obrigada Lucas e Suelen Foi um prazer Dividir o espaço com vocês Hoje a gente termina com música Projeto infalível Até o próximo espaço feminino E aí Amém. Eu vi o meu projeto rasgado pelo chão, palavras como flechas acertar o meu coração. Atingindo a minha fé, causando em mim tristeza e dor, me desacreditando do projeto do Senhor. Perdi a força pra sonhar, se foi a esperança de um dia acreditar. Mas teu silêncio, ó Deus, tratou no meu coração, que bateu e de novo sonhou. Foi Deus que assinou, meu projeto é infalível. Um dia eu sonhei, Ele acreditou comigo. A tua palavra foi alento quando estava em pedaços, projetos que um dia em mim não pareciam se cumprir. Eu vi Deus a ti.